Bom dia, família! Tudo bom com vocês, gente? É isso mesmo que vocês virem no título. Hoje é dia da gente fazer ultrassom pra ver o Baby Miguel, gente! Vou conversar uma coisa pra vocês. Faz tempo que a gente não faz uma ultrassom e eu tô bastante curiosa, eu tô com o coração na mão, eu preciso fazer uma ultrassom urgente. Então a gente marcou pra hoje, hoje é segunda-feira, a gente marcou pra hoje de manhã. Agora é 10 e pouquinho da manhã, foi o horário que a gente marcou. Filha! Ó o papai vindo lá, ó! Então a gente vai gravar o nosso dia pra vocês, hoje vai ser correria. Se Deus quiser, eu quero comprar a máquina de lavar tudo hoje. Tem muita coisa pra fazer, gente. E olha só esse Baby como que tá aqui de vestidinho. Vocês também tão ansiosos pra ver o Baby na ultrassom? Baby Miguel? Então bora, tá ansiosa, amor? Bora, 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 a gente tá atrasado. Então bora! Família, a gente acabou de chegar em casa aqui e a gente tá muito triste, muito indignado, assim, por uma coisa que aconteceu. A gente já fazia tempo, quanto tempo que a gente tá... Olha, gente, olha, foi 15 dias antes de eu estar na relação. Acho que faz uns 40 dias que eu não fazia ultrassom. Faz uns 40 dias que a gente não faz um ultrassom, que a gente não vê o nosso bebê e tal. Então a gente tava muito ansioso pra ver a carinha dele, sabe? O rostinho, ver o corpinho dele e tal. Ver o tamanho que ele tá, as gramas. É, ver todas essas coisas, entendeu? E a gente saiu de Santa Catarina, deixamos o nosso médico que era... Top. Nossa, gente, pensa num médico top, entendeu? E aí, beleza, a gente veio pra cá, tudo. E a gente pagou uma clínica particular, entendeu? A gente pagou ali e tudo, não foi pelo SUS nada, a gente foi pago, entendeu? E a gente tava todo animado, gente, todo... Eu tava... A gente até chegou um pouquinho atrasado, eu tava todo afoito, nervoso, assim, sabe? Beleza, gente, aí... Quer explicar? É, vamos começar ali no começo, né? Só pra vocês entenderem, a nossa ultrassom tava marcada com as 10h30 da manhã. E já era meio dia e meio e a gente não tinha sido chamada ainda. Vocês tão entendendo que, tipo assim, a situação que a gente tava se vendo ali era como se fosse o SUS, entendeu? Porque no SUS, você sabe o que é um procedimento que demora, entendeu? E ali você pagou o negócio e já fazia duas horas que a gente tava esperando e eu não tinha sido atendida ainda. E detalhe, a clínica não tava nem cheia, né, amor? Não. Tipo, tinha os três pacientes, olha lá ainda. Tipo, o médico não tava nem chamando ninguém. E aí eu não tava entendendo aquilo aqui, não tava entendendo o que que tava acontecendo. Eu falei pra Ana, meu Deus do céu, cara. Aí, beleza. Aí a Anny foi lá e aí na hora que a Anny foi lá falar com a mulher, tudo. Aí a mulher falou pra Anny, só que não deu tempo da Anny me avisar, entendeu? A Anny foi lá e chegou na mulher e falou assim, ó, eu cheguei aqui 10h30, 10h35, já é meio dia e 40, eu tô com fome, eu tô grávida, eu não posso, entendeu? Eu já tô passando mal, não sei o que. Aí ela falou assim, ah, tá, então, deixa eu só te pedir desculpa. É que o médico é a primeira consulta dele, é o primeiro... Primeiro atendimento. Primeiro atendimento dele, gente. Aí que isso que eu fiquei na minha cabeça, putz, gente, não vai ser uma consulta muito boa. Aí eu fui indo pelo corredor, conforme eu cheguei lá, ele chamou junto. Aí eu e a Anny, a gente entrou dentro do... Da sala. Da sala, tudo, né? Gente, vou te falar, gente. Meu Deus, cara, eu falei, eu não acredito que tá acontecendo isso com a gente. Eu nunca vi um atendimento desse jeito. Gente, ele não sabia mexer na máquina, ele não sabia mexer naquela máquina que você tem uns botões assim, sabe? A máquina de ultração. A máquina de ultração, ele não sabia mexer, gente. Aí, beleza, ele começou lá e tal, e nada, e tipo, ele... O Reginaldo falou assim, doutor, dá pra escutar a coleção do bebê? Ele, peraí, peraí que eu tô procurando, eu tô procurando. Aí, beleza, aí eu falei, meu Deus, gente, eu não... Tudo, gente. Aí, beleza, aí, pra medir, gente, ele não sabia... Mediu o tamanho do bebê. Mediu o tamanho do bebê. Aí, a enfermeira que tá do lado... É que sempre fica uma ajudante junto, né? Uma enfermeira, uma recepcionista, não sei o que... Aí, ela tava do lado e falou assim, ah, é 28 centímetros. 28 centímetros. Então, tipo assim, eles começaram a chutar as coisas do bebê, sabe? É, beleza, ele falou 28 centímetros. Aí, ele falou assim, ah, tá, mas como que eu faço agora pra ver o peso? Gente, eu te juro que eu... Na hora, gente, eu ia falar umas merdas, tá ligado? Mas na hora eu me segurei. Eu falei assim, meu Deus, eu vou me segurar, eu não vou fechar quieto. Gente, é... Entendeu? Aí, ele pegou, falou lá, ah, eu acho que... Ele falou assim, eu acho que é 600, não é? Ele falou 560 gramas, ele chutou lá. Eu acho que é 560 gramas, tal, tal. Aí, eu falei assim, é... Ele não dá pra ver o rostinho, nada, assim. Ah, então, espera aí, deixa eu ver. Tem que procurar. Ah, tem que procurar. Ah, eu acho que... Ele tá virado, não dá pra ver tudo. Eu falei, não, tá bom, doutor. Muito obrigado. Eu falei assim, Deus abençoe. Muito obrigado, tal, tal. Eu vou mostrar pra vocês, meus amores. Ultrassom de Santa Catarina, do médico nosso, né? Que a gente deixou lá um médico que eu vou falar pra vocês maravilhoso. E vou mostrar a ultrassom desse médico, entendeu? Não, só pra vocês entenderem, aqui eu tava de 15 semanas, gente. Olha... Não, deixa eu... Vamos mostrar de direito. Ah, vai virar de costa, tá. Vou mostrar direitinho pra vocês. Pra vocês aí, entendeu? É... Eu acho assim, gente, poxa... É... Eu sei que... É a primeira vez do médico todo, mas devia ter um responsável, entendeu? É, eu acho que o erro, na verdade, é da clínica, não é do médico. Eu acho que a clínica, por ser a primeira vez dele, ele tinha que ter um... Um responsável. Pra poder ensinar ele, ó. É assim, assim. Porque, gente, ele tava perguntando pra enfermeira qual que botão que apertava pra poder aparecer. Gente, foi... Não, foi demais, gente. Eu te juro que, por Deus, que eu não imaginava que a gente ia passar por isso, entendeu? Putz, agora a gente não... Não vimos o rostinho do neném, não vimos nada, entendeu? E agora vai ter que marcar uma outra consulta com outra pessoa, pagar de novo, pra gente se consultar. Então, antes da gente almoçar, vou mostrar aqui pra vocês a diferença, entendeu? Gente, então essa ultrassom que eu vou mostrar pra vocês é a do médico lá de Santa Catarina, que a gente sempre recomendou aí pra vocês, que pra gente foi o melhor médico da vida. Só pra vocês entenderem. Essa daqui é uma ultrassom, gente, que ela é 3D, com 15 semanas, gente. Olha só como a gente conseguia ver o rosto do bebê, tá vendo? Coisa mais linda. E aí aqui, ó, mesmo que não era 3D, mas olha aqui como dá pra você ver também, dá pra você entender o rosto do bebê perfeitamente. Aqui, ó, o Miguel tava de lado, tá vendo? Aí aqui, ó, a cabeça, o cérebro, né, na verdade aquele médico. Tudo, tudo certinho, gente, ó. As imagens você consegue ver, você consegue entender. Olha aqui o pezinho nítido, tá vendo? Com 15 semanas, gente, ó. Entendeu, gente? É além do pezinho, olha só. Aqui onde deu pra ver o sexo do bebê, tá vendo? Olha que imagem perfeita mostrando o sexo do bebê. Tipo assim, gente, esse médico aqui, a gente não tem o que falar dele, tá vendo? Perfeito. Agora, olha as imagens que esse médico fez hoje, gente. Sério. Olha isso. Não dá pra entender nada, gente. Não dá pra entender nada. Você vai mostrar de perto, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. A gente ficou indignado. E além da gente não conseguir entender pela imagem, ele não falava nada, tipo... Nem ele sabia falar o que que é. Olha só pra vocês entenderem. Olha aqui o rosto, a foto que ele fez do rosto. Tá vendo? Olha a diferença desse rosto pra esse rosto. Entendeu? Pra esse rosto, gente. Fiquei indignado. Deixa eu ver se tem mais foto aqui. Aqui mais duas, ó. Deixa eu levantar direito, ó. Então é só pra vocês entenderem a nossa indignação com essa ultrassom, gente, ó. Sério. Então é isso, gente. Sim, ficamos indignados. A gente queria ter mostrado pra vocês lá dentro da sala do médico o coração do bebê batendo, sabe? A gente queria ter filmado tudo bonitinho pra vocês, como a gente sempre filma. Mas até o barulho do coração era estranho. Era um barulho diferente. Ele não conseguiu achar o ponto certo. Ele ainda falou. Eu não tô conseguindo achar o ponto certo do batimento cardíaco. Vocês acreditam nisso? Gente, o que a Regina vai ter que fazer? A gente vai ter que pagar outra consulta agora. Eu vou passar na médica mesmo. E aí na própria sala da médica ela faz ultrassom, que é a médica que a Prima indicou. Então eu vou, pra mim, ter certeza do tamanho que o Miguel tá, o peso que o Miguel tá. Porque a gente não se esclareceu nada. A gente ficou extremamente decepcionado, indignado por ter gastado dinheiro e não ter sabido nada do bebê, sabe? A gente ficou extremamente indignado. Então é isso. Essa foi a ultrassom. Por isso que a gente não gravou dentro da sala do médico. Mas se Deus quiser, essa semana ainda eu quero passar com a médica. E aí eu gravo pra vocês tudo direitinho, tá? E agora então vamos almoçar com a gente. Porque eu tô morta de fome. A gente precisou passar aqui em casa pra fazer uns negócios. Agora a gente vai voltar pra poder almoçar fora, tá bom? Então bora com a gente. Família, depois de tudo aquilo lá que nós passou, que vocês iam, a gente resolveu vir comer porque a gente tá morrendo de fome. E a gente veio no melhor lugar, né gente? A gente tá crazy! E é isso mesmo. E a Laurinha, adivinha, dormiu no meio do caminho, gente. Ela tá dormindo ali, ó. Olha lá. E aqui tem esse sofá que é bem fofinho. Aí o Reginaldo deitou ela. Aí eu acabei de fazer o meu pedido. E hoje me deu a vontade de comer filé de peixe empanado, gente. É isso mesmo. Aí é filé de tilápia. Pensa numa vontade que eu tô com água na boca. O Ricardo pediu... Ele tava de dieta, gente. Deixa eu ver a tua cara, Ricardo. Ele tava de dieta. Não, gente, eu não tava não. Tava assim. Ah, tava assim. O que você pediu hoje? Salada. Salada. Mentirosa! Ele pediu, gente, filé de frango à parmegiana. Eu vou mostrar pra vocês depois o tamanho desse prato. E quem vai acompanhar ele? Quem que é? Quem que é? Reginado. Só porque eu falei que o prato era grande, não é isso? Tô com fome. Tá com fome? É claro. Tô cagado de fome. Tá cagado de fome. Eu tô cagado de fome. Vai desestressar, meu amor. Vai desestressar, meu amor. Me fala. Então é isso. Assim que chegar nossos pratos eu mostro pra vocês. Aqui da Quase. O Ricardo pegou, gente. O filé dele é a parmegiana. É do Reginaldo, tô cortando pra ele. Não, você pegou o teu. Tô cortando pra Reginaldo. Ele pegou só a metade, gente. Ainda tem metade lá pra vocês verem o tamanho dessa parmegiana. É tudo dele, entendeu? Aqui tá o do Reginaldo. Olha que delícia, gente. É surreal. É surreal a coisa. É surreal. E esse bifé de salada aqui de quem que é, Ricardo? Fitness. Só meu. É só seu? Ah, isso aí. É só isso que é meu. Isso aqui eu tô cortando pro Reginaldo. Ah, tá. Não é mesmo. Gente, olha o meu prato aqui. Isso aqui é fitness, Ricardo. O prato da grávida. Isso aqui que é fitness, gente. Aqui tá o meu filé de peixe, arrozinho, feijão. Pegar uma saladinha. É isso aí. Vamos comer, né? Bora, bora comer. Bora comer. Ó, foi isso aí. Família, como vocês viram aí, gente, na ceninha desse vídeo. Compramos a nossa máquina de lavar, gente. Graças a Deus conseguimos comprar essa máquina. Achamos uma máquina ótima, gente. A máquina, ela tá novinha. Ela tá impecável. Eu tô tão feliz. Peraí que eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Mas, gente, muito obrigada a cada um de vocês que mandou mensagem no Instagram falando que eu ia conseguir. E graças a Deus eu consegui. A gente tá muito feliz. Vocês não têm noção o tanto de roupa que eu tenho pra lavar, gente. Vou usar muito essa máquina essa semana. Hoje mesmo já vou colocar roupa pra lavar porque eu não aguento mais tanta roupa que tem pra lavar. Então eu tô muito feliz mesmo. E adivinha quanto que a gente pagou nessa máquina? Eu vou falar o valor dela pra vocês. Vocês vão ficar indignados por ser tão barato. Porque eu vou mostrar pra vocês como a máquina tá novinha, tão linda. Gente, a gente pagou 500 reais nessa máquina pelo LX, tá? Então eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês pra vocês verem que realmente valeu super a pena esses 500 reais. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Vou virar aqui a câmera. Olha isso, família. Primeiramente, só pra vocês entenderem o tamanho dessa máquina. É uma máquina de 12 quilos, gente. Não é fácil achar uma máquina desse tamanho por esse preço porque eu procurei muito. Eu tô há muito tempo procurando uma máquina assim que fosse barata e que fosse boa. E olha só, gente, como ela tá novinha. Olha aqui o painel dela, gente. Tudo limpinho, tudo novinho. Graças a Deus, a gente comprou ela do LX, gente. Isso significa que ela é usada. Mas foi apenas de uma família, entendeu? Então eu sou a segunda dona dessa máquina. E eu acho que ela vai ficar comigo agora por um bom tempo, gente. Olha só. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha isso. Tudo novinho, gente. Tudo impecável. Olha que coisa linda. Tô muito feliz, meu. Gente, 12 quilos. Dá pra me lavar muita roupa de uma vez. Cabe bastante roupa. Consigo lavar também o edredor. Consegui lavar o tapete. Consegui lavar tudo. Porque a minha que eu tinha lá, ela tinha 10 quilos e eu já lavava tudo isso. Quer dizer, ela tinha 10 quilos e eu já lavava o tapete. Então essa aqui com 12 quilos vai me ajudar muito, gente. Vai me ajudar muito. E vou lavar roupa hoje mesmo. Só pra vocês entenderem a minha felicidade. Olha o tamanho dela. Ó. E ela tá em ótimas condições, gente. Nossa, eu tô muito feliz. Não tenho nem noção de como eu tô feliz. Nossa, eu tô muito feliz. Família passando aqui agora rapidinho. Só pra finalizar o vídeo pra vocês. A gente tá na casa da Pri do bar. Deixa eu explicar pra vocês o porquê que a gente vai parar aqui essa hora da noite, gente. Tá na hora de dormir. Mas o que acontece? Amanhã a gente conseguiu pegar a guia pro Reginaldo passar no médico, gente. Fazer aquele exame da esteira. E aquele outro exame que é importante pra ver o coração dele. Só que tá marcado pra 7 horas da manhã. E é numa clínica, gente, que tem bem aqui perto da casa da Pri. Ou seja, como a gente não conhece muito bem a cidade. A gente mora muito longe. Então a Pri convidou a gente pra dormir aqui na casa dela. Que vai ficar muito mais fácil ir perto pro Reginaldo ir fazer esse exame, entendeu? E aí, então, amanhã vai fazer esse exame. Acredito que amanhã, então, a gente consegue fazer um vídeo falando o que que deu. Eu não sei se o resultado sai amanhã mesmo. Ou se o resultado demora. Isso aí eu não sei. Mas amanhã já vai dar resposta. Se o resultado sair amanhã, a gente já faz um vídeo falando pra vocês tudo o que aconteceu, tá bom? Podem ficar tranquilos. E vamos orar, gente, pra que dê tudo certo. E pra que não seja nada grato, tá? Então, ó. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.